Fala galera com as pescas Deve subir mais aqui em cima Porque não dá de ver direito galera Mas tem um bando de capivara ali Lá vai um andando Lá na frente tem mais E tem umas paradas bem ali Deixa eu ver se o zoom dá uma limpada aqui Mas acho que não vai limpar não Sei lá é ponte E agora que a chuva Que a chuva parou galera Agora que a chuva deu uma parada Eu vou dar umas linhadas aqui Ver se aparece alguma traíra Se não vai embora Tá vendo lá no final Lá vai dar palio um pouco Olha galera Essas deixaram chegar até perto Tem outra bem ali Aqui não é muito costume Deixar a gente chegar perto não As capivara aqui Elas são meio arisca Mas como essa daqui Acredito que ninguém mexeu com elas ainda Ela se fica aí tranquila Rapaz galera O bando é grande Olha lá galera Rapaz o bando de porco Eita se fosse de dia Estava de boa Tem muito galera Tem muito Já está escurecendo Aqui está Porque o celular não dá de ver Mas está de uns 15 metros Eita coisa linda Quem é rapaz Que gosta disso aqui É o Alex Olha aí Alex Desse jeito é fácil Isso aqui é daquela Vermelha Olha lá Um monte de cabeça É assim que vai lá subindo E tem uma entocada por aqui Vou desentocar ela Lá vai lá na palheira Já Não é bicha não é besta não Vai recorrendo lá Então é isso aí galera Caça e pesca PVH Eu estou achando meio difícil Ainda tem umas bichonas lá Lá longe Que pena que o zoom do celular Não é muito bom Ele demora para ficar nítido Então é isso aí galera Caça e pesca PVH Nós estamos aqui na fazenda 250 quilômetros do Acre Aqui fica próximo de um lugar Um distrito bem chamado de Extrema Praticamente a última cidade de Rondônia De Porto Velho Último distrito Depois daqui só tem mais um lugar Chamado Nova Califórnia Aí já é Já chega No Acre já Então é isso aí galera Caça e pesca PVH Estamos juntos Se inscrevam no canal E deixem o like A chuva agora passou Vamos ver se vai beliscar alguma coisa aqui